Olá, internautas! Sou a repórter Libana Nogueira e, dando sequência ao Pergunte ao Candidato, estamos hoje com o Daniel Barbosa, do PSB de Rio Claro. Bom dia, candidata! Bom dia, candidata! Então, são dez perguntas enviadas pelos internautas e o candidato tem até três minutos para responder a cada uma. Então, vamos à primeira. Candidato, a primeira pergunta vem do centro de Rio Claro. Não tenho carro e sempre preciso ir à Barra Mansa ou Andra dos Reis levar minha mãe para fazer procedimentos médicos que... Para saber, doutor Daniel, se ele pretende trazer para a cidade mais especialidades que atendam melhor a população e quais são as melhorias que ele fará na saúde. Então, como todos sabem em Rio Claro, eu já fui secretário de saúde em 2009, 2010, e na nossa época a gente teve esse problema, mas conseguimos sanar essa dificuldade que o município tinha na época. Infelizmente, hoje, essa dificuldade voltou de novo, novamente. E vejo que o Rio Claro está precisando do doutor Daniel de novo na saúde. A gente tem projetos para a saúde trazer as especialidades conforme a demanda do nosso município. Não é exclusivo só de Rio Claro, do distrito de Rio Claro, mas sim de todo o município. Nós vamos estar trabalhando em cima da demanda. Cardiologia, pediatria, que a população mais pede. A gente tem que colocar mais um médico ortopedista em Rio Claro. A gente dá mais atenção aos outros distritos, principalmente em Lides e Passatriz. Então é isso. O Daniel quer se eleger para poder trabalhar para o nosso povo, principalmente na saúde, que não pode esperar. Certo. A segunda pergunta vem de Lides. Candidato, quais são suas providências em relação ao descaso da saúde em nosso município? Como no caso do SPA, pronto-socorro, do distrito de Lides, em que uma médica possui duas horas de horário de almoço, impossibilitando pacientes de emergência de serem atendidos. Como eu disse, a prioridade do nosso município hoje é saúde e educação. A saúde não pode esperar. Eu estava dizendo, já respondendo a outra pergunta anterior, que a gente vai começar a fazer no município. O SPA de Lides realmente está muito precário o atendimento. Atendimento de emergência, o plantão, o funcionário, o médico, ele não pode ter duas horas de almoço. Inclusive, ele não pode ter um horário de almoço específico. O médico tem que estar ali para atender. O tempo que ele puder ter para poder almoçar, ele vai ter, desde que não seja no horário de atendimento. É isso que a gente vai poder obrigar o funcionário a trabalhar. O funcionário de plantão, ele vai almoçar sim, mas dentro de um tempo que não tem atendimento no hospital. No ponto de atendimento, quer dizer, em Lides. A gente tem que, na ouvidoria que já foi implantada na minha época, como secretário, o povo tem que reclamar, ligar a ouvidoria. Vai ser gerado um processo administrativo, para a gente poder estar tomando as providências cabíveis contra esse funcionário que não está atendendo no horário do seu trabalho. Certo. A próxima é do centro. A minha pergunta para o candidato é sobre oportunidade para os jovens. Hoje em dia, é preciso ter pelo menos um curso técnico para conseguir um emprego em Rio Claro, que tem pouca oportunidade. O que o senhor fará, se eleito, para garantir a capacitação dos jovens, sem que tenham que sair do município? Então, infelizmente, o município hoje tem a FAIETEC, que parece que já foi inaugurada, mas não funciona. Foi um elefante branco que a gente recebeu. Presente grego, como dizem. E a gente tem essa preocupação porque realmente os nossos jovens, ele tem o êxodo do nosso jovem para outros municípios, para poder estar indo atrás de curso, de uma nova oportunidade de trabalho, de emprego, que Rio Claro não oferece até agora. Mas a partir de 2017, com o doutor Daniel na prefeitura e com o prefeito, a gente vai estar brigando para que esses jovens fiquem no nosso município. Como? A gente trazendo, fazendo parcerias, convênios com o Senai, com outras instituições, para a gente poder estar oferecendo cursos técnicos para essas pessoas, para os jovens, que é o futuro do nosso município. A gente vai estar montando dentro da prefeitura um programa que vai ser um balcão de emprego dentro da prefeitura. As pessoas não são jovens, as pessoas desempregadas, elas vão se cadastrar nesse balcão. A gente vai fazer convênio, tanto com o comércio, com as empresas do município, como os municípios vizinhos. E esse convênio, assim que sair a vaga de determinada área de trabalho, vai ser chamado dentro desse sistema que a gente vai estar utilizando, que é o balcão de emprego. Então isso vai evitar do jovem ou da pessoa que está desempregada ficar levando o seu currículo de porta em porta. A própria prefeitura vai fazer isso por conta própria, fazendo esse programa para as pessoas de Rio Claro. Eu acho muito interessante, porque você não vai perder tempo. E às vezes você entrega um currículo em uma empresa, em duas empresas, depois você volta de novo, aquela pessoa já esqueceu o currículo, e você tendo esse convênio, fazendo esse trabalho com o balcão de emprego, o próprio sistema vai estar cobrando a empresa. Então a gente vai trazer, sim, a enfermagem para Rio Claro de novo, o curso técnico. A gente vai trazer outros cursos técnicos, aproveitando até que a gente vai lançar o turismo em Rio Claro. A gente vai trazer cursos direcionados ao turismo, que vai ser o grande potencial do nosso município para o futuro. Então, jovens de Rio Claro, pessoas desempregadas, podem apostar, me dá essa oportunidade para ser prefeito de vocês, que eu vou lutar junto com vocês. A quarta pergunta vem de Liz. A segurança na cidade está muito preocupante. A gente, que é comerciante, fica com medo de ser assaltado e sofrer algum tipo de violência. Andar na rua durante a noite e em lugares mais afastados também é perigoso. Precisamos de câmeras de segurança e patrulhamento. Então, quero saber, doutor Daniel, quais são os seus propostos para a segurança na cidade? Realmente, Rio Claro já foi um município muito pacato, ainda é. Mas, infelizmente, com esse desemprego, essa nossa economia caindo assustadoramente nesses últimos tempos agora, as pessoas ficam desempregadas, começaram a surgir alguns assaltos, algumas coisas relacionadas à segurança que o Rio Claro não tinha. Hoje a gente está tendo, vivendo, infelizmente, esse caso em Rio Claro de segurança. que a gente vai providenciar logo, imediato, a colocação de câmeras em todos os pontos que a gente julgar, através da equipe técnica, as pessoas capacitadas para poder direcionar onde vai ser instaladas essas câmeras, a gente montar a guarda municipal, aumentar o efetivo da polícia militar, ir no governador, cobrar do governador esse aumento do efetivo, colocar patrulhamento nas ruas, colocar os DPOs, tanto de Rio Claro como de Lídice e os outros que estiverem afastados, colocar nas rodovias, não deixar o DPO escondido dentro da cidade, colocar realmente a polícia militar à par de quem entra e quem sai das nossas cidades. A gente tem a preocupação do próprio munícipe, está cobrando isso, está indo lá na prefeitura, está indo lá na polícia e dizendo aonde que tem droga, aonde que tem ponto de droga, quem souber, está indicando as pessoas que entrarem em Rio Claro, sem identificação, a gente ter o cuidado da guarda municipal, estar indo lá, tentar investigar se aquela pessoa está entrando, se ela está visitando, o que está fazendo na cidade, a gente ter esse certo cuidado, porque a gente sempre foi um município pequeno, um município de família, e hoje já não acontece mais isso, tem pessoas que entram na nossa cidade, no nosso município, que a gente não conhece, não sabe o que está fazendo. Então, hoje, o mundo está muito perigoso, a violência está aí, está nas ruas, e Rio Claro não pode deixar acontecer, porque a gente vai virar uma grande potência no turismo e a gente tem que cortar o mal pela raiz. A gente tem que colocar a guarda municipal, a polícia militar especializada lá para poder trabalhar, e nós, moradores de Rio Claro, fiscalizando isso, monitorando, a gente sempre olhando, falando para o outro, ó, chegou uma pessoa estranha aí, vamos ver o que é, vamos chamar um policial, vamos conversar, então é isso que eu quero para o nosso município, continuar a segurança e a paz que a gente sempre teve. Certo. O senhor estava falando de turismo, e a pergunta próxima é exatamente sobre isso. A pergunta vem de Vila Velha. Quais são as propostas do candidato para fomentar o turismo da cidade, que muitas vezes é deixado de lado, e até mesmo a população local não conhece a história de Rio Claro por falta de divulgação? Muito verdade. Eu não me lembro ainda de alguns governos terem a preocupação maior no turismo, que é a maior esperança da melhoria de economia do nosso município, é o turismo. Água pecuária, mas o turismo tem que estar em pauta sempre no nosso município, o nosso município é riquíssimo em pontos turísticos, e até hoje não foi explorado. As pessoas que lá entram acham que o turismo é um projeto de médio a longo prazo, e por essa política imediatista que a gente vive há muito tempo, não é feito o turismo por conta disso, porque não dá tempo daquele gestor que está no seu mandato poder ver o fruto do trabalho, do turismo. Mas a gente não pode pensar assim, a gente tem que iniciar o nosso turismo, a gente tem que dar o pontapé inicial. Se não der tempo da minha gestão de eu ver, eu sou de Rio Claro, eu vou participar do turismo lá na frente também. A minha família de lá, minhas filhas são de Rio Claro, os meus sobrinhos, a família, os amigos, eu quero ver todo mundo participando do turismo, vivendo até do turismo, que vai ser uma grande fonte de renda para Rio Claro, que vai ser o turismo. Então, a gente tem alguns projetos para o turismo, inclusive na Vila Velha, que é um bairro, que é o bairro mais antigo da cidade de Rio Claro, que a gente, meu pai, a família do meu pai é de lá, meu pai é nascido, criado na Vila Velha, a família toda, meu avô com 19 filhos, criados no bairro de Vila Velha. Lá tem uma cachoeira de três quedas, que é no bairro de Vila Velha, que é no centro de Rio Claro. A gente vai transformar a cachoeira da Vila Velha num balneário, para poder resgatar esse turismo de dentro do centro do município. A gente vai colocar lá uns quiostes, vamos fazer uma represinha, o pessoal poder tomar banho na cachoeira, trazer o turista e mostrar para o turista essa beleza que a gente tem, que quase nenhuma cidade tem, uma cachoeira no centro da cidade. Então, vamos trabalhar, meu povo, de Vila Velha, dar essa oportunidade para o Daniel. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, conhecem a minha família e vamos trabalhar para o Rio Claro crescer em cima do turismo. Tá certo. Próxima pergunta é de Vale das Bênças. Transporte em Rio Claro é muito precário, tanto de qualidade quanto de opções. Qual é a proposta do candidato em seu plano de governo para melhorar essa situação? Então, a questão do transporte, Vale das Bênças, é uma rua que a gente popularmente conhece como Rua da Pedreira. Exatamente, a gente já vem sofrendo com a questão do transporte em Rio Claro há muito tempo e até hoje não foi resolvido. Eu quero dizer para vocês que a empresa de ônibus, que é contratada através de licitação em Rio Claro, ela não pode ser maior que o nosso município. As regras têm que ser do município para a empresa e não ao contrário. Não tem que ser a regra da empresa para o município. A gente tem que entrar lá, fazer uma nova licitação. Pode ser qualquer empresa que ganhe licitação, mas que atenda todo o edital de licitação das necessidades do nosso município. É isso que está faltando para o Rio Claro. Responsabilidade com o povo de Rio Claro, com o povo Rio Clarense, com o povo de todos os distritos que pagam a passagem de cara. Os horários, dependendo do local que é, não tem muito horário, são poucos horários e a gente tem que mudar isso. A empresa que pegar, ganhar a licitação de Rio Claro, ela tem que se adequar às necessidades do nosso povo Rio Clarense e não ao contrário. Certo. A sétima pergunta vem de Lidz. Sou moradora de Lidz e quero saber quais serão as melhorias que o doutor Daniel fará no distrito se for eleito. Lidz, hoje, é a cidade... Eu moro em Rio Claro, mas é a cidade, talvez, que eu mais ame na minha vida. Lidz me deu várias oportunidades. Eu fico até emocionado em falar em Lidz, porque não é só por política que eu estou falando isso. É de coração. Lidz, hoje, ela tem cinco vereadores, um prefeito de Lidz. Infelizmente, Lidz, hoje, não tem o escritório da Light. Lidz, não tem o escritório da CEDAI. Lidz, não tem uma agência bancária. Lidz, não tem um cartório. Enfim, Lidz foi esquecida pela política de Rio Claro há muito tempo. Eu quero que o povo Lidz sense veja essa matéria, veja essa reportagem e dê oportunidade para mim e para o Daniel. Porque esses que lá estão, até agora, não fizeram nada por Lidz. Daniel quer oportunidade para fazer por vocês, minha gente de Lidz. O povo Lidz sense pode acreditar e confiar no Daniel. Eu passei por uma situação em Lidz, que eu já fui comerciante lá em Lidz. Eu tinha que fechar a minha loja para ir no banco em Rio Claro pagar boleto. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Lidz hoje é maior do que Rio Claro, que é o meu distrito. Lidz tem que ter só agência bancária. Vai ser o primeiro ato que o Daniel, como prefeito, vai fazer. Escritório da Light, escritório da CEDAI e colocar uma agência bancária em Lidz. Porque Lidz é o maior produtor de água do município de Rio Claro. E o município de Rio Claro é um dos maiores produtores de água do estado do Rio de Janeiro. Lidz é que cria, que produz mais oxigênio e água no estado do Rio de Janeiro. E não tem um escritório da Light que aproveita a nossa água. E não tem um escritório da CEDAI que aproveita a nossa água e vende a nossa água. E a gente paga ainda um preço muito caro a nossa conta. Então pode confiar em Daniel, que o Daniel vai estar sim em Lidz junto com vocês, trabalhando com vocês, porque eu também dependo de Lidz. Eu sou filho de Rio Claro e filho de Lidz hoje, eu me considero. Pode contar com o Daniel, me dê essa oportunidade. A oitava pergunta vem do centro. O senhor pretende dar prosseguimento à reativação do trem da Mata Atlântica, ligando Lidz à Angra dos Reis? Se sim, seria apenas para o turismo? Com certeza. Hoje, eu não sei se todo mundo sabe, a linha ferra está desativada. Inclusive, ela foi desativada e muitos trechos lá está intransportável. Não tem como passar porque não existe trilho mais. A gente tem que entrar lá e fazer algum convênio. A gente vê um método no turismo para a gente poder voltar esse trenzinho da Mata Atlântica e ver qual o trajeto que esse trem pode estar fazendo. Hoje, eu não tenho informação para dizer quais são os trechos que estão desativados da linha. Porque tem alguns trechos que perderam o trilho mesmo. As pessoas tiram os trilhos para poder usar em outras coisas. Como a linha está desativada, eles tiram os trilhos. Então, eu vou entrar lá. O trenzinho da Mata Atlântica foi um projeto que deu super certo. Foi um projeto lindo que foi feito lá atrás. Inclusive, no governo do prefeito Carlinhos. Muito lindo o projeto. A gente quer reativar tudo o que deu certo dos nossos prefeitos anteriores. A gente vai tentar colocar em prática de novo. Daniel é uma nova política para o Rio Claro. Daniel não está vindo para poder dividir nem diminuir nada no município. Daniel vem para somar. Daniel vem para fazer as coisas que deram certo com os outros. Porque o Daniel não é contra nenhum tipo de pessoa de Rio Claro. Nenhum ex-prefeito de Rio Claro pode dizer inimigo de Daniel politicamente. Porque Daniel quer o melhor para o nosso município. Tudo o que fizeram de bom, o Daniel ou vai continuar ou vai resgatar o que acabou. Porque se a gente não pode inventar as coisas, a gente pode copiar. Então, eu vou copiar o que deu certo lá atrás sim. Pode ter certeza. Daniel não tem problema com nenhum político. Daniel quer fazer para a população. Daniel não está entrando para brigar politicamente com ninguém. Daniel está entrando para fazer de tudo para o nosso município de Rio Claro. Agora a pergunta vem da Fazenda da Grama. O açude da Fazenda da Grama está muito abandonado e poderia ser mais aproveitado para lazer nos fins de semana. Quero saber do candidato o que ele vai fazer para cuidar do açude e de toda a Fazenda da Grama. O povo da Fazenda da Grama. Eu venho tendo minhas caminhadas na Fazenda da Grama. O açude é um distrito, é uma parte do distrito de Rio Claro que também tem muito potencial turístico, inclusive o açude da Fazenda da Grama. Eu quero dizer o seguinte, primeiramente, o açude é particular. A gente tem que entrar com pedido através da prefeitura, com uma desapropriação, houver um meio mais legal para a gente poder estar explorando o açude. O açude, como todos sabem, é uma área de lazer muito perigosa. Já teve muito afogamento lá, muitas pessoas já morreram naquele açude. Então a gente não pode fazer por fazer o turismo lá no açude da Fazenda da Grama. A gente tem que se preparar, colocar salva-vidas lá no açude, colocar uns quiosques também, como eu disse já na pergunta anterior, que eu farei na cachoeira lá da Vila Velha. A gente tem que fazer também lá no açude da Fazenda da Grama, explorar o que a Fazenda da Grama mais tem de turismo também, porque isso vai trazer renda para a gente, vai gerar emprego para a gente, para o nosso município, para as pessoas que estão precisando. Então pode contar, Daniel, vai entrar na prefeitura, vamos cuidar do nosso açude, vamos fazer um projeto turístico dentro do nosso açude e colocar segurança no açude, para que as pessoas, o turista que vem de fora e nem as pessoas que moram lá, se afoguem no açude e percam suas vidas lá dentro, por irresponsabilidade política administrativa. E na Fazenda da Grama, o que eu vejo lá, a grande reclamação do povo da Fazenda da Grama, é muito descaso na Fazenda da Grama, a Fazenda da Grama é deixar de lado sempre. O povo da Fazenda da Grama paga a taxa de iluminação pública, você vai em várias ruas lá e não tem iluminação. O povo paga a limpeza pública através dos impostos, você passa lá, tem muita rua suja, muita rua abandonada, muita rua descalçada, sem calçamento, muita rua que ainda está estrada de chão, estrada de terra, o povo reclama, o povo precisa do progresso, o povo precisa que o progresso chegue na Fazenda da Grama também, para a gente atrair o turista, voltar a atrair o turista. Tem uma igreja linda na Fazenda da Grama para a gente explorar também, tem vários pontos turísticos na Fazenda da Grama que a gente pode estar explorando, e até hoje não foi explorado. Dê essa oportunidade para o Daniel, dê essa oportunidade para o Daniel ganhar essas eleições, e a partir do dia 1º de janeiro, o Daniel está trabalhando com o povo da Fazenda da Grama, que é um povo muito carinhoso, é um povo muito carismático. Pode contar, povo da Fazenda da Grama, e o claro, vai ser outro depois que o Daniel ganhar. Fazenda da Grama precisa de uma ambulância 24 horas, que o Daniel vai colocar lá. Fazenda da Grama precisa de médico todos os dias, Daniel vai botar médico na Fazenda da Grama todos os dias. Fazenda da Grama precisa de policiamento também hoje, porque faz divisa com o Pinheiral, faz divisa com a Rosal, e precisa de mais gente. Próxima pergunta, última, veio do Morro do Estado. Quais serão as primeiras medidas que o candidato vai tomar na cidade se for eleito? E quais são as melhorias que pretende fazer para o servidor público? O povo do Morro do Estado. Sábado a gente fez uma passeata lá, eu fico emocionado em dizer para o Morro do Estado que é o meu coração. Morro do Estado que é um bairro que fica ao lado de Vila Velha, que é um bairro hoje, talvez o bairro maior do município. E esse povo precisa muito da ajuda de um profeta. Eu estive lá, eu fico emocionado em falar, porque o povo está abandonado. O povo do Morro do Estado, ele é muito carente. Os prefeitos que lá entram, não fazem quase nada. Começa só, fazem na época da política. Tem que acabar essa política imediatista. A gente tem que trabalhar, são os quatro anos para o nosso povo. Não é só na época da eleição. Chega dessa polarização política. Chega de dois grupos só comandarem a política do Rio Claro. A gente tem que somar. É aquilo que eu falei, eu não sou contra nenhum outro político de Rio Claro. Eu quero me unir a todos para a gente fazer um Rio Claro melhor, gente. A gente não pode ter briga um com o outro. A gente tem que se unir. A melhoria para Rio Claro. Você pode voltar a pergunta, fazendo favor? Sim. Quais serão as primeiras medidas que o candidato vai tomar na cidade, se for eleito? E quais são as melhorias que pretende fazer para o servidor público? Servidor público. O seu sindicato que está parado, Daniel como prefeito, vai apoiar o sindicato dos funcionários públicos. Vocês estão quatro anos sem aumento. Daniel vai entrar e vai resolver esse problema de vocês. Através de um sindicato representando cada um de vocês. A gente vai fazer um novo plano de cargos e salários de vocês. Eu quero trazer o funcionário para trabalhar com vontade com o prefeito. Porque um prefeito sem funcionário, ele não faz nada. Cada um de vocês tem uma importância dentro da prefeitura. Tem uma importância no município. Eu trabalhei como secretário. Trabalhei como coordenador de odontologia. Eu trabalhei junto com vocês e sei todas as necessidades que vocês têm. Confie em mim que eu vou estar junto com vocês. Eu quero trabalhar no município junto com vocês. Então, para que vocês estejam comigo, eu vou dar essa garantia para vocês. A gente vai pagar o seu salário dia. A gente vai dar o aumento que vocês merecem. Por lei também, vocês têm que ter esse aumento. O Daniel vai trabalhar piamente em cima disso. Pode ter certeza. O funcionário que não tem o cartão que vocês tinham, que cortaram. O Daniel vai voltar com o cartão. Vocês podem ter certeza. O Daniel está vindo para a prefeitura para fazer uma mudança política em Rio Claro. A mudança da união. O Daniel não está vindo para diminuir e nem dividir nada. Essa vai ser a minha primeira coisa. A união dentro de Rio Claro. Político com o povo. O povo participando. O funcionário participando do nosso governo. Eu quero fazer um governo participativo. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Internautas, continuem com o Diário do Vale na cobertura das eleições de 2016.